Fala galera, aqui é o Luciano Hoje eu estou trazendo para vocês a review desse livro aqui Razão Áurea, a História de Fih, do Mário Livre Editora Record Eu estou trazendo esse review para você que quer comprar o livro Quer ter uma ideia mais ou menos de como ele é A questão estética aqui está a capa dele, bem bonita Capa na cor preta Tem escrito o título dele e juntamente com o retângulo áureo Um retângulo áureo assim, um esquema reluzente dele Aqui do lado, Razão Áurea, Mário Livre Atrás tem algumas considerações do Dan Brown, do Newsweek e do Los Angeles Times E novamente o esquema do retângulo áureo Reluzente também aqui na parte de trás Vou abrir ele aqui O livro ele tem, as orelhas para marcar a página Razão Áurea Editora Record A memória de meu pai Robin Livio Eu vou dar uma vista geral aqui do livro para vocês terem uma ideia O livro ele é ricamente ilustrado, muito bom mesmo Tem aqui o índice remissivo Algumas provas matemáticas aqui Tem algumas obras de arte aqui É um livro que ele tem uma abordagem matemática, mas só de uma maneira bem simples, bem fácil de entender Aqui os fractais Aqui umas obras geométricas, formas geométricas Números binários Tem aqui, ó, propriedades geométricas, número fi Tem aqui uma obra do Escher Tem aqui, ó, obras renascentistas Aqui alguns poemas Algumas músicas também Falando sobre a razão áurea na música Fala bastante sobre a história da matemática É um livro muito abrangente na arte moderna aqui também Algumas obras renascentistas, mais algumas, né Ó, Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci novamente Mais umas obras aqui Música novamente Aqui tem um livro do Rionis Kepler também Fala uma relação também Uma obra aqui do Albert Jeter Do alemão Albert Jeter Ó, o Homem Vitruviano É um livro muito abrangente aqui, Os Sólidos de Platão Mais umas obras de arte novamente Ele é o livro mais completo Aqui o retângulo áureo, o triângulo áureo É o livro mais completo tratando sobre isso Que a gente tem no momento É um livro que vale a pena aí Muito bem ilustrado Texto de muito fácil entendimento É um livro realmente Vale a pena Aqui mostrando pra vocês Tá aqui o número fi com duas mil casos decimais Para quem é mais entusiasta aí dos números Os princípios aqui Soractais Algumas coisas egípcias aqui Falando sobre pirâmides É um livro muito abrangente É o mais completo sobre o assunto Isso aí Muito completo Isso aí gente Razão Áurea, a história de Fih Mário Lívio Valeu Lívio E aí E aí E aí Obrigado.